Voltar a falar com o repórter Tiago Mello, ele está acompanhando o trabalho da polícia que recebeu uma ligação dizendo que um artefato, supostamente uma bomba, teria sido encontrada também na zona leste de Terezina, depois daquela encontrada na zona sul da capital. Tiago Mello está aqui ao vivo, aqui está o Tiago. Tiago, boa tarde para você mais uma vez. Já tem área isolada, como é que está a situação nesse momento na zona leste de Terezina, Tiago? Olá, Joelson, nós falamos da Avenida João XXIII, mas especificamente no ponto aqui no quilômetro 1 da BR-343, mostra aqui, por favor, à minha esquerda, o prédio da Polícia Federal, a superintendência da Polícia Federal aqui na região da Ladeira do Uruguai. E aqui, ao meu lado, atrás da gente já, a área isolada pela Polícia Militar, há ali uma viatura do 8º Batalhão, um policial observando ali toda a situação, a fita de isolamento, e ali, nesse terreno aqui de uma residência, parece uma moradia, não se sabe se é habitada ou não, dois cofres foram deixados aqui de forma que ninguém explica, Joelson. Um cofre digital e o outro cofre com uma tranca convencional. De forma muito suspeita esse material deixado aqui, de forma que a polícia foi acionada para verificar do que se tratava, policial militar está aqui, já veio um delegado da Polícia Federal que realmente se manifestou dizendo que acredita ser também muito suspeito ser deixado dois cofres aqui, né, e aparentemente estão bem arrumados, né, estão ali ao lado da sede da superintendência da Polícia Federal. Portanto, sendo adotados aqui os devidos cuidados para a averiguação, e já está a caminho aqui do local, uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, com explosivistas especializados para avaliar essa situação, se isso aqui, de fato, pode representar algum tipo de risco ou não. Os dois cofres, ao que parece, estão fechados, né, lacrados. Os policiais também não se arriscaram a ir lá mexer, porque não se sabe se isso poderia acionar uma possível explosão. O fato é que cofre não é um meio muito convencional, né, de carregar, assim, de ser utilizado como meio de camuflar um explosivo. Porém, depois da situação de ontem, todo cuidado é pouco. E aí, o que a gente pode dizer até agora é que existe essa suspeita, não existe uma explicação lógica para a presença desses dois cofres aqui, foram observados agora durante a manhã. O fato de ser ao lado da superintendência da Polícia Federal preocupa, né, levanta uma outra suspeita, e aí a polícia está aqui adotando as devidas cautelas, deve chegar um explosivista do BOP para avaliar toda essa situação aqui. Nós estamos atentos e devemos ter mais resposta depois dessa análise por parte do pessoal do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, João Elson. Ok, obrigado.